Meu pai sempre teve dois empregos, o que deixava minha mãe à vontade pra se demitir por qualquer motivo. Por favor, aconta-me. Qualquer motivo mesmo. Eu vi um cara de que tô com a tua conta. Pra que gritar? Eu não apuro isso. Meu marido tem dois empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bloquei as ligações. Você tá gritando com quem? Bloquei as ligações. Bloquei você, essa droga. Não tenho que ficar aqui, meu marido tem dois empregos. Com licença, tem esse modelo 38. Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. E você não causa 38.